Nós já estamos de volta, 12 horas e 21 minutos, uma boa tarde pra você que tá aí na expectativa, já pegou o seu agora impresso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, já foram 10 ganhadores. É uma média de cada ganhador a cada 4 sorteios, né? Cada 4 sorteios que a gente faz aqui, alguém vem buscar aquele valor bacana. É como se a gente deixasse aqui 400 reais a cada 4 sorteios pra o nosso ganhador vir pegar. Foram 10 ganhadores, 44 sorteios com o de hoje. Não é brincadeira, não. Uma promoção que é sucesso em toda a cidade de Manaus e que vai terminar no dia 26 no Agora é Festa, lá na Zona Leste da capital, na Avenida Itaúba, lotada. Você é nosso convidado pra participar de mais uma grande edição do Agora é Festa que leva muita música, muito ritmo, sertanejo, forró, pagode para a Avenida Itaúba. Aliás, Cristiano, vamos fazer o seguinte, solta esse VT aqui pra quem tá em casa lembrar muito bem desse nosso encontro a partir das 6 da tarde, lá na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 26 de setembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa, 26 de setembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Nós ainda temos 5 sorteios contando com o de hoje, meu amigo. Pra participar é muito fácil, você compra o seu Agora Impresso. Ele não vem grampeado igual o meu aqui não, viu? Grampiaram. Isso foi o João que grampeou. Tá tentando me sabotar, João? Vou desgrampear aqui que é pra mostrar como é que você faz. Você compra o seu Agora Impresso. Eu vou tirar aqui o grampo da minha edição. Tirei, viu, Carlinhos? Isso acontece quase todo dia. Eu já tô tão acostumado que eu já sou rápido aqui em tirar o grampo. Segura aí, Carlinhos. Valeu. Aí você pega aqui, olha, tira a capinha, separa igual eu tô fazendo aqui, ó. Separou a capinha. Essa capinha aqui você concorre todos os dias. E é com ela que você vai concorrer também ao sorteio lá no dia do Agora É Festa de 30 mil reais e uma motocicleta. Por isso que ela tem que tá bem guardadinha, não pode tá amassada, rasurada ou molhada. Vamos lá? Vamos pra mais um sorteio? Você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Sorteio de número 44. Vai começar, hein? Vai começar. Você tá com a edição de número 1208 do Agora Impresso aí. Confira aqui comigo. Sorteio feito em um minuto. Tá pra gente trazer pra você essa combinação de sorte. O número é o zero pra começar. Número zero começando a semana. São os últimos cinco sorteios, meu amigo. Próximo número. Não tô conseguindo pegar aqui. Tá difícil, Carlinhos. Número quatro. Número quatro. Prepara os tambores aí. Os tambores do meu amigo Ricardinho. Vamos ver até onde vai esse tambor, Ricardinho. Número dois. Número dois. O próximo número. Faltam só dois. Você tá aí na sua casa acompanhando aquela expectativa. Já comeu. Já almoçou. Tá querendo tirar aquela soneca. Só ainda não tirou porque não acompanhou o sorteio. Depois do sorteio, você pode tirar aquela sonequinha, tá? Número um. Número um. Último número agora. Para o diretor Ivan Nascimento ficar na expectativa. Ele já tá falando aqui no meu ouvido que o tempo acabou. Não adianta falar porque só vai acabar depois que eu mostrar o último número, que é o número cinco. Mais uma combinação bonita. Bonita combinação. Quadragésimo quarto sorteio. Zero quatro dois. Um cinco. Zero quatro dois. Um cinco. Amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade. Uma ótima tarde pra você. A gente se vê amanhã. Outras informações no Jornal em Tempo, às seis e vinte.